Música 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 Sim. Sim, na sala. Sim, na sala. Mas os dias que temos o quera a mãe bidenda? Vamos outro? Sim. Tu não tens uma a sala? Não, você sabe que a palavra francês você não pode levar para aí. Eu não tenho a conta que não somos atrás. Dias, eu tenho que ir embora. Quero dizer que lá, és só eu, está aqui. O que é isso? E mando, Fadi! Faleu, Faleu! Daniela Kato, Daniela Kato. Daniela Kato, Daniela Kato. Daniela Kato, Daniela Kato. Daniel, você vai lá? Você vai lá? O que você vai lá? Você vai lá? Meu Deus! Eu vou lá. Felicitação, Daniel. Muito obrigado, Daniel. Você é contente. Você é muito amor. O que você quer dizer? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não, 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 não. É francês. Eu vou ver o Daniel. Alô? Pardon? Alô? Alô? Alô, você vai ver o leite, mas você vai ver o que vai fazer. Você vai ver o que vai fazer, hein? Ok. Ei, meu Deus, eu vou ver o que vai fazer. Té. Té. É isso aí, tu vai ver também o que vai fazer. E aí? Eu vou falar para mim. O que é isso? Doário para passar no trabalho Por que você não esqueça de usar o resto da vida? Não é assim como você pode deixar de descampar Vamos, vamos começar! É que fica aqui, esse é o que você quer dizer Agora estamos começando o mesmo Qual é o que você quiser? Qual é o que você gosta de fazer? Por que você pode fazer isso aqui, não? Porque você pode fazer isso aí Porque você pode fazer isso aí Quem não faz isso? Ele vai para o seu pai. Ele vai para o seu pai. Olha como um filho. Ele vai para o seu pai. Obrigado. 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 O que é bom? 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 Eu vou fazer isso aqui. Mas, você pode, se você tem o cerço... O cerço, a qualidade de vingança. O cerço, a qualidade de vingança. Você vai ficar lá. Você vai ficar lá. O cerço, vem e acerto. Olha, vai ficar lá. Mesmo que vou ficar lá. O que você quer dizer? Como é que é? Não é? Não é, porque ele já iria aautre. É uma coisa que vem porque não é foda. Mas, a gente não tem o pão. Não tem o pão. Cante-tão, é um tempão. Agora, o que os valores podem fazer? Não, eu não vou fazer uma coisa. Bom dia! O que você está fazendo? A gente vai fazer o que você está fazendo aqui. Não pode ser que você está fazendo aqui. Vamos lá. Vamos lá. E o que você está fazendo aqui? Vai fazer aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?